Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal! Oi, pessoal do grupo! Quer matar um polícia de raiva, eu mostro um vídeo desse aí de indulto de Natal. Olha, 5.001, 5.002, 5.003, perdi as contas. Olha, rapaz, indulto de Natal. Agora, o absurdo é que eu acho que os meninos foram liberados do presídio através do indulto de Natal, sem um real no bolso, né? Que o governo deveria dar um cheque de 1.500 contas a cada presidiário desse aí para comer o piru junto com a família. E olha aí, o menino andou na pé, não mandaram um ônibus, não mandaram uma van, não mandaram nada, né? Os meninos andam aí na pé aí, ó. Quer dizer, é um absurdo, né? Um absurdo um negócio desse. Como é que pode um negócio desse? É brincadeira, rapaz, olha. Olha que preso, sendo liberado, isso deram trabalho à polícia. Quer matar um polícia de rabo, envia um vídeo desse aí para a polícia, para ver. Olha, tá brincadeira o negócio desse, o menino indo na pé, rapaz, chega a dar pena. Olha, brincadeira. Feliz Natal, uou, uou, oxi.